E aí gente, adivinha quem foi que ficou com o banheiro? Vou ficar olhando o trato que eu vou dar nisso aqui, ó. Pode ficar um ano sem limpar depois desse trato aqui que tá valendo. Primeiro passo é arrancar todas as bagaceiras aqui de dentro, né? Oi, pessoas lindas, maravilhosas. Tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês já viram aí no começo do vídeo, o senhor Vinícius está enrolando quatro horas pra lavar esse banheiro. Hoje é sexta-feira, vamos dar uma organizada barra faxina. É mais uma organização que uma faxina. Olha a situação, tá uma zona essa casa que, meu Deus do céu, faz quantos dias que eu limpo essa casa, Brasil? Essas aqui são umas roupas que eu tirei do varal, preciso tirar esse lençol. Ai, preciso fazer muita coisa. Então chega de falar, já clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Gente, faz muito tempo. Duas horas que o Vinícius tá aqui no banheiro. Já guardei as roupas aqui. Opa, aqui tá tudo escuro. Agora eu tô tirando as coisas pra poder tirar pó, depois eu vou trocar aqui e é isso. Bora lá. Como o senhor Vinícius odeia secar o banheiro, aí dei pra ele tirar pó daqui enquanto eu vou secando o banheiro. Vai lá, lindo. Olha, eu já tava matando já, né? Rancos, tem que arrancar o de cima também, tá? Hã? A cara de cínico desse ser, gente. Rancos, tem que arrancar o banheiro. Gente, juro pra vocês, acho que eu fiquei uns 30 minutos aqui tentando arrumar a cama e mesmo assim não ficou do jeito que eu queria. Ainda tinha aquela mantinha, mas tá muito calor, então não tem necessidade de colocar só pra enfeite. Mas ainda, tipo, falta saia, mas não dá pra ver. Se eu colocar a saia também nem vai dar pra ver. Mas enfim, tá até bonitinho, né? Dá pro gasto. Então agora o Vinícius já tirou pó aqui, como vocês viram. E eu vou pra cá, porque o lindo está ali, né lindo? Né, meu anjo? Vou arrumar aqui a penteadeira que tá nessa situation. E aqui, ó. Tchau. 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 Pronto, gente. Já terminamos a faxina, acabei de tomar banho. O senhor Vinicius não tomou banho ainda, tá? Só pra alisar mesmo. Fala o que você tá assistindo, amor. Livre está! Livre está! Frozen! Não é legal o negócio, cara? Falei que é legal. Quando a gente era casada, quando a gente é o quê agora? Quando a gente casou, na verdade, quando a gente namorava, eu sempre fui apaixonada assistindo... Nossa, mas tá difícil. Sempre fui apaixonada em assistir desenho. E ele nem gostava. Aí agora tá assistindo todos os desenhos, não tô entendendo. Quando pedia pra assistir comigo, eu não queria, né? Então é isso. Agora eu vou fazer um pão de queijo que eu vi lá no Masterchef. Opa, que o meu celular tá despertando, peraí. Voltando com o que eu estava falando. Provavelmente vocês viram no Masterchef. Pra quem não assiste, então não deve estar sabendo. Mas teve uma moça lá que fez um pão de queijo frito. Pensa num sucesso que foi. Então eu resolvi fazer, porque eu e o Vinícius são dois lubringuentos. Lubringuentos. Nossa, enfim. Mas não pode ver nada que a gente quer comer. Então eu separei aqui os ingredientes. Vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? É o mesmo que eu tirei lá do Masterchef. Então bora fazer. Ó, aqui tem polvilho azedo, polvilho doce. Eu ao contrário, não sei. Leite e água. A água tá dessa cor, porque eu coloquei no mesmo copo pra medir, tá? Eu coloquei o leite pra medir primeiro, depois eu coloquei a água. Aqui tem óleo. O queijo tá aqui no micro-ondas. Peraí, deixa eu pegar, que eu tive que esconder do senhor Vinícius. Ó, aqui é o queijo parmesão. E esse daqui é o queijo meia cura. Vou deixar as quantidades aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então agora bora torcer pra esse negócio dar certo. Vai, gente, vamos lá. Vou pedir pro meu cameraman filmar aqui. Então primeiro a gente vai aquecer a água. Então joga a água. E o leite? Leite. O óleo. E um pouquinho de sal. Eu acho que eu não tinha necessidade de botar sal, mas a gente bota. Eles colocaram que a gente bota também. Se ficar salgado a gente culpa eles. E agora? Mexe tudo isso. Agora espera esse aqui ferver. E só mistura bem. Aqui que já tá fervendo já. E mistura bem. Não, 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 não. É. Mistura bem. Quanto aqui vai levantando fervura? Ah, já levantou já. Entendeu? Agora é só a gente desligar o negócio mesmo. Agora aqui numa tigela. Tá suja porque é onde eu tava medindo, tá bom? A gente vai colocar o polvilho azedo ou o doce. Não sei qual é esse. Vai misturar os dois polvilhos. Sim. Mostra a ponta aí da massa. Pronto, ó. Peguei essa espátula. Ainda também tá assim, grudento. Tá vendo? Agora a gente vai jogar o ovo. Onde vai ficar mais grudento ainda. Agora ela vai dar lida. Ó, agora que ficou essa massa aqui, ó. Mostra o ponto aqui pro pessoal ver. Vendo que o amarelinho do ovo já sumiu, já, ó. Agora a gente vai jogar tudo o queijo. Agora sim, é delícia. Tá tanto calor que olha só, o queijo tá até derretido já. E o queijo que usa, né, você falou aí, é o Meia Cura. Que também é conhecido lá em Minas Gerais como o da Canastra. E aqui pra gente, a gente procurando no mercado, é queijo de Minas. É. Então se eu for comprar... Agora a gente pode já mexer com o... Eles podem chamar... Ó, gente, o meu ficou muito melequento, ó. Acabou a bateria da outra câmera, tá? Por isso que o Vinícius terminou de falar. Mas, ó, ficou melequento o meu. Do Raul não ficou assim, do Raul ficou uma bola mesmo. Vou tentar fritar um só assim. Esse aí é o teste. Se não der certo... Ah, e o óleo tem que... Tá quente. Deixa eu abaixar aqui. Quente, mas não pode estar muito, senão vai estourar as bolinhas. Você esquenta o óleo e depois você baixa o fogo. Vai ter um teste. Se não, vou ter que colocar mais rovilho. Porque aqui é nada mais que a realidade, hein. Vamos ver o primeiro teste. Senão a gente mexe na fórmula. Ah, tá pelando. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu mostrar a cara do bichinho aqui. Ai, gente, não precisa nem colocar mais, hein. Então, peraí, ó. Pegar o momento realidade, vai. Nossa, que que isso. Eu acho que ainda tá meio cru dentro. Não, deu pra ouvir o barulho. Pera lá. Dá mais uma... Olha só esse queijo pingando. Vai tá cru dentro. Dá uma mordidinha pra eu ver. Gente, tá muito bom. A gente tá faltando um pouquinho de sal. Então vai, vamos corrigir. E a massa aqui não tá com... Fala aí. Muito bom. Então vai lá. Precisa corrigir um pouquinho de sal. Do que a Bruna mostrou lá. Uma colherzinha apitada. Faz o teste na sua casa. Que agora eu vou experimentar. Ela vai bater mais um pouquinho. E eu volto já. Bom. Agora que a massa já foi corrigida. Com um pouquinho mais de sal. Olha, eu tô colocando assim. Que ficou tão bom. Que eu não tô querendo colocar mais polvilho. Aí eu tô colocando como se fosse bolinho de chuva. Pega aqui as duas colheres. Pra não meleco grudar na mão. Porque é o que eu tento pegar. Grudou inteirinho na minha mão. É, se eu for fazer pra vender. Deve ter miga que olha aqui. Migo e faz pra vender. Aí você faz uma bolinha bonitinha. Mas pra mim... É. Agora é o seguinte. Nós já aprendemos que tem que deixar bem passado. Porque pega a cor muito rápido. Ó, o Bruno acabou de pôr a bolinha. Vocês viram? Olha a cor que já tá. E tá no fogo baixo. Tá no fogo baixo. Tem que ficar quase na cor de um frango, né? Frango frito, né? Não é? Os comentários do Vinícius são melhores, né? No vídeo. Prontinho, gente. Ficaram prontos. Deixa eu mostrar a carinha deles. Mostra aqui. Então, peraí. Deixa eu focar. Olha isso, gente. Olha isso. Ficou maravilhoso. Só acho que deveria ter um pouquinho mais de sal. Eu coloquei um pouquinho de sal que vocês viram na água. Pois eu acrescentei na massa e mesmo assim também sem sal. Então, mas não sei como é que vocês comem requeijão. Aqui é acompanhado do quê? Como é que vocês comem pão de queijo? Aqui, ó. A gente pega... Aqui a Bruna é a louca do requeijão, né? Não é tanto assim. Ah, não. Já amo. Ou goiabada. Uhum. Com o que vocês comem? E adivinha. Aqui tem uma polêmica em casa. Olha com o que a Bruna come pão de queijo. Mostra aí, amor. Leite com tos. Ela toma leite com chocolate. Eu tomo com suco, refrigerante. Como eu tô meio sem refri, vai com água com gás mesmo. Maravilhoso, gente. Sério. Até só em casa. Só coloca um pouquinho mais de sal, como eu disse. Mas ficou maravilhoso. Como sempre, a Bruna esquecendo de finalizar o vlog. Tava ali editando e percebi que eu não mostrei a casa depois de limpa. Então, assim ficou o quarto. Hoje já é outro dia. Gostei, gente. Silêncio é maravilhoso pra dormir. Amei. É muito parecido mesmo com... É lençol não. É dredon, né? O lençol também é muito bom. Parece muito de hotel. Amei. Ah, o banheiro tá assim, como sempre. Cozinha tá assim. A sala tá assim. Eita que ficou sem foco. Como sempre também. E o quarto está assim. Bom, gente. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. A pessoa é toda descabelada. Só pra variar mesmo, né? Não esqueça de clicar em gostei. Se vocês querem gravar mais vlogs assim. Com receitinha. Uma faxina. Que eu sei que vocês gostam. Não é bem uma faxina, né? Ali foi mais uma organização da organização da casa. Era pra organizar mais a bagunça mesmo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tum, 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 tum.